Conta aí! O que é relatório técnico? O relatório técnico é o produto das fiscalizações realizadas pelos auditores. Após os seus trabalhos de campo, é feito um relatório, é feito um documento, como se fosse uma carta, aonde os auditores irão relatar todas aquelas irregularidades verificadas e vai remeter essa carta ao conselheiro relator para que o conselheiro relator faça o julgamento acerca daquelas mensagens que estão na carta. E qual é a utilidade disso no Tribunal de Contas? É importante porque vai proporcionar segurança jurídica ao julgamento daquele determinado relatório. Por quê? Vai trazer todas as irregularidades detectadas, vai trazer juntamente com as irregularidades todas as evidências, todas as provas para sustentar aquelas irregularidades escritas naquela carta submetida à apreciação do relator e, a partir daí, fazer o julgamento por meio do seu convencimento e podendo chegar até a aplicação de punições se as irregularidades forem tidas como graves. Quer saber mais? Acesse www.tce.mt.gov.br e conta com a gente! 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 Obrigado.